Tio Guigo e da piscina Tio Guigo e da piscina Tá vindo lá os dois Se liga e viu areca, minha prima iva Tô logo dando uma ideia Tô filmando Essa do meu cabeça de picles Olha a triga aí Vai por onde? Tio Guigo e da piscina Tio Guigo e da piscina Tio Guigo e da piscina O carro está quente mesmo, mas fica ameaçado. O carro está quente. Os carros feios aqui. Olha lá que tem o que cozinha. Deixa o like! Obrigada!